Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo, tudo na paz? Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Começando mais um vídeo usando aqui no canal, rapaziada. Então, se tá chegando agora, já meta o dedo no like, inscreva-se no canal, ative o sininho da notificação. Tamo aqui com o Brad Pitt. Nossa Senhora! Tá nem gato, filho. Rapaziada, nós tá aprontando aqui na vermelha. O que que nós tá aprontando, Luquinha? Tô tentando colocar o prisionete, mano. Colocar o que? Nós tá prisionete, mano. Nós tá deixando a vermelha Racing agora. Nós tá deixando a vermelha Racing, rapaziada. Bora pro videozão. Aí, rapaziada, o motor do Bruninho aqui, ó. Que travou aí no pega. Johnny tá mexendo aqui, vai decidir o que que vai montar. Se vai montar o original, 65 cursado, 70, 80 milímetros. Tá decidindo ainda. E rapaziada, nós tá deixando a motinha Racing. Vocês sabem o que que é a motinha Racing? Nós tá tentando adaptar um guidão de 150 Sport nela aqui. fizeram tudo errado ali. O cameraman aí. Zé, aí, o que que acontece? Nós faz a adaptação aqui, dá certo. Aí ele vem, vem correndo. Não, porque eu coloquei a mão, por isso que deu certo. Não, é assim mesmo. Sempre é cinza. Ó, rapaziada, nós tá adaptando aqui, ó. Como o guidão da Sport é meio baixo, ela ia pegar no tanque aqui, a hora que virasse. Aí tivemos que usar uns calços aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Aqui, ó. Você pode ver que tá, mas você fez o teste colocando punho e tudo certinho aqui. Calma o coração, Bruno. É milimitri... 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 Calma o coração. Calma o coração. É, aqui nós faz tudo. Nada dozinho. Se pegar qualquer coisa, se eu pegar a marreta, dá um toquinho aqui, outro toquinho ali. É, faz igual os carros do Stunt Race, filho. Amassa o tanque e... Olha lá, olha lá. A musiquinha, a musiquinha, a musiquinha. Meu pai amado. Olha o menino da Honda. Esse é o cara da bola. Opa! O menino da Honda. Vai, vai, cara da Honda. Vai, vai. A manhãzinha passou até olhando. Eita, a manhãzinha passou até encarando, velho. Falou assim, ah, é aquela ali, ó. E o outro que eu paguei tudo tampado aqui. Por isso que eu faço... Porque você acha que tá... Rapaziada, eu ia fazer o serviço aqui, já já nós morto. É, rapaziada. O bicho, ele tá só olhando, eu se matando aqui, esperando sozinho. Vou ajudar o Luke ali, nós já morto. Ó, rapaziada. Deletado, ó. Deletado, ó. Parece um chifre de búfalo. Ai, que bota. Vou guardar esse guidão aqui. Guarda esse. Guardar, o maior não é usar ele. Olha, rapaziada. Ficou... Racing. Racing, rapaziada. Ó, tudo milimetricamente calculado. O Joe também vai pegar, ó, rapaziada. Nossa, passa longe, rapaziada. Olha aí. Falar pra vocês, rapaziada. Quer serviço melhor que esse? Se quiser. Só dois desses. Na porta, Zé. Na porta, Zé. Ficou da hora, rapaziada. Ficou... Ó, o trampinho aqui, ó. Ficou esse. Pegamos os caderninho, pá. Quer ver, rapaziada? Vai aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse é do... Que é de burrinho de freio, rapaziada. Dos manetes que tem um burrinho de freio. Ainda arrancou esse aqui. Achamos, né? Achamos, né? Achamos, né? No caso, não achamos. E adaptamos, rapaziada. Aí, ó. Pra vocês verem. Ficou race. Acha um parafuso maior que acaba certinho. Aperta. Palmo gato, agora dá pra... E é race, rapaziada. E já era, fi. Agora vem 200 por hora. Agora só... Agora vem 200 por hora, assim. Agora vem 300, Zé. Aí a galera fala pra mim rebaixar a frente dela, Zé. Só que é o seguinte. A mesa dessa 125 nós aqui é diferente, ó. Não tem como baixar porque ela tem um negócio que não deixa o trabalho. Se alguém souber uma forma de rebaixar essa frente dela original aqui, dá um salve nós no Instagram. Explica pra nós lá ou nos comentários aí. Mas eu creio que não dá pra baixar a frente dela por causa dessa mesa dela aqui que tem um... Não deixar a bengala subir. Rapaziada, ela é fechada, é travada. É a trava da... Da bengala é nesse parafuso aqui. Dá 150. Cadê a 150? Vamos ver. A do Bruninho também não dá. A da 150 tem 150 que é assim, rapaziada. Ela é aberta aqui. Aí tem como você fazer o trampo de erguer ela, abaixar. Entendeu, rapaziada? Aí ela vai meter marcha. A do Larice tá aqui. Manca, suja. A do Ricardo. A do Ricardo. E aí, Zé? Cremozinho? Ah, Cremozinho. O que você tem a dizer? Cremozinho. Aí, rapaziada, eu quero deixar o Guidão Guaralho que ele falou que vai jogar no lixo, Zé. Olha, Guidão Guaralho. Cremozinho. Ah, Cremozinho. O que você tem a dizer, Zé? Ó, Cremozinho Race, rapaziada. Ó, que cara rachadou. Por favor. Ô, Zé, o que você tem a dizer? Fale que... Falou que nós ia montar aqui, ia pegar no tanque, que não sei o quê, que não era bunda mole, Zé? Fale agora, Zé. Tá mole, né? Fale, Zé. Fale que você tava errado nas suas palavras, Zé. É que é meu funcionário que montou, né? Então, aprendeu com o melhor. Ah, Zé, viu? Puxação de saco, depois de falar que nós tava errado. E aí, Ronda, o que você tem a dizer sobre esse cara aqui? Eu acho que esses caras... O cara que... O cara que gastou cincão pra gastar, pra ralar um meia-cinto com a... Ó, Zé, ó, Zé, ó, Zé, o cara que gastou cincão pra ralar um 190. O cara que foi largado. Mas isso aí, rapaziada. Tá aí a motinha, Guidãozinho baixo. Agora... É só o homem... Louquinho é meu cameraman, rapaziada. Agora eu vou falar com vocês, rapaziada. Tô ganhando um litro de coca, pra... Tô ganhando um litro de coca, pra... Tô ganhando um litro de coca, pra trabalhar pro Ricardo. Só pra... Só pra gravar, só. Agora é só esperar o Ricardinho lá fazer o top speed. Um litro de coca e um montão de dor de cabeça. Três. E agora eu vou falar pro Ricardinho arrancar essas asas deltas do lado, deixar seis. Isso aqui é pra poder... Mais isso. Tu fazer 200 por hora e ela começa pra ter asas. Já viu o carro de Fórmula 11? Tem que ter aerofólio pra manter o carro no chão, tá ligado? Hum. Se não tiver aerofólio, o carro sai desgovernado levantando tudo. Isso aqui... Aí na hora que tá na... É pra manter a... Chega no 180, ele faz, ó... Não, ele faz assim, Zé. Vai como? Ó... Aí o filho mantém a frente no chão, tá ligado? Ó... Entendi, Zé. É assim, Fih. Boa, Brava. Olha lá. Não quer nem saber do torneirão, rapaziada. Ó, rapaziada. Ganhei do Ricardinho. Falou que deu uma desgraça. Não quer nem saber. Qual tora, Zé? Agora... Dá isso aí, Brava. Montar um meia-sincão na Doralice e já tem um torneirão, Zé. Sai logo. Joga o torneirão aqui na cabeça, Zé. Zé, você usa... Torneirão só pra mecaniciar. O cara... O cara... O cara arrancou a torneira do... Da... Do protótico nosso. Fez um torneirão caseiro. Sumiu com o torneirão caseiro. Ganhou outro, ó. Ainda que é só Brava, né? Ainda que é só Brava, né? Você tem emprestado. É a mesma coisa, esse aqui também. Só essa borracha de dentro não que tá meio que fez. Ó, o pau tora, Zé. É pra não dar... Lasamento. O pau tora. Mas isso aí, rapaziada. Nós já voltamos mais com os vídeos daqui a pouco pra vocês aí. Com o Ricardinho fazendo o top speed dela. Ó, tá todo mundo agora deitando pra ver quem que vai se encaixar melhor pra fazer o top speed de 190 por hora. Rapaziada, eu vou contar uma história pra vocês. A galera nos comentários aí sempre fala... Ah, Ricardo. Tem que aprender a deitar na moto. Não é questão de aprender, rapaziada. Eu dei outro boa. Eu deitava. Eu deitava antes do Superman. Só que é o seguinte. Uma vez eu fui testar essa mesma moto aqui. Só tive ela na vida. Eu fui tirar um tag com os caras aí que gravavam comigo nas antigas. bem no começo do canal. Aí fui descer lá, rapaziada. Na época usava um estralador e a motinha era original. Pai, eu descendo no Superman assim. O ouvidão ali, ó. Cabeça no tanque. O barulhão de escape estralador gemoto. Pré! Estralando no pé da orelha. E eu com medo de perder dos caras. E focado em dar final na moto. Daqui a pouco, rapaziada do céu. Barcou na encosta do lado e... Já saca as armas na minha cara. Encosta, encosta, encosta. Aí eu pensei... Sabe quando dá aqueles dois segundos de pensamento? Que você imagina um filme e fala... Puta, eu vou pular o canteiro. Só que os caras estavam com aquela Hilucona, tá ligado? Aí eu falei... Se eu pular o canteiro, os caras vão pular o canteiro também. Porque os caras estão com a Hilux. Aí eu falei... Puta, mano. Joguei no acostamento, fi. Aí foi triste. Os caras prenderam a moto. Encheu de multa. Quase perdi a carta. Aí o policial rodoviário falou assim pra mim... Aí, filhão. Agora você vai ralando o peito daqui lá em cima. Igual você desceu no Superman. E você vai subindo raspando o peito no chão. Tristes, é. Aí eu fiquei em choque. E outra... Pergoso também, né, rapaziada? Eu acho da hora tudo. Mas vamos ver. É, rapaziada. Eu que não deitei no Superman. Olha o B.O. que já deu no braço. Agora tem que ficar andando de talo. E olha que eu não tava no Superman. Imagina se eu tivesse, Zé. Acorda aqui uns dias. Montar o... O meu também. E buscar o Ricardinho, rapaziada. Rapaziada, olha a maldade do lookinho aqui, ó. O rachador. O rachador. Vou mostrar, Zé. Eu quero que você se lasque. Pega lá o pistão dos 1,70. Você vai ver, Zé. Do mesmo tamanho, Zé. Ó, rapaziada. É. Não é, rapaziada. Flanjinha de 2. Pistãozinho forjado, meia, cinco e meio. Esse kit aqui, rapaziada... Tem mais uma flanjinha ainda aqui, Zé. Tem mais uma flanjinha. Tem mais uma flanjinha. Esse kit aqui, rapaziada, era da roxinha lá do Odonis, mano. Aí ele desmontou, né? O Luquinha comprou pra montar na roxinha dele agora. Na roxinha ali agora. Aí vai ficar numa roxa. Se vai andar, não sei, né? Se vai andar, ninguém sabe, né? É. E aí, carmãozinho. O que que você tem as expectativas? Pelo menos pegar o vácuo do Ricardo, cara? Eu só quero saber. O Ricardo vai pagar seu salário esse mês? Vai. Esse por causa de tripé aí, pelo amor de Deus. Zé, eu tô ganhando, filho. Ele tá pagando. Você acha que a coca é barata, Zé? Não, eu vou pagar a coca. Você tá achando que o Ricardo vai pagar a coca? Você tem dinheiro? Você tem dinheiro? Eu não tenho, você tem dinheiro? Eu não tenho, você tem dinheiro? Eu tenho, Zé. Eu tô com 219 no cartão e 100 reais dos 50. É o porto nesse mesmo. Aí, rapaz, ó. É, Zé, é isso mesmo. É, Zé. Ó, Zé, ó. Vocês veem que eu não tô mentindo, ó. Ó, pra vocês veem que eu tô mentindo, que eu não tô mentindo. Ó, ó. Eu não tenho dinheiro também, ó. Chega da época. O Ricardo! Olha lá, pra você ver, ó. Só tá o cartão aqui e um monte de portão. Essa aqui, rapaz. Que que é isso aqui? Aí, ó. Tem mais um aí, Zé. Vai, quem quer dinheiro. Vai, quem quer dinheiro. Vai, quem quer dinheiro. Vai lá, Zé. Pega o cartão, vai lá. Não, eu não vou buscar a coca, Zé. Vai lá, Zé. Viu, cara chato? Ai, que gato. Eu tô... Mas é isso aí, rapaziada. Eu tô... Eu tô... Agora eu tô possuindo o canal do Ricardo também. Eu queria entender essa engenharia. Não. Ó, rapaziada. Eu tô roubando o canal do Ricardo também. Que falar pra vocês, rapaziada. Pau torta. Eu quero que você me explique com esse engenharia. Ó, rapaziada. Eu vou colocar direto no... É, dois tempos aí. Qual que é o projeto de agora, Zé? Nem eu sei ainda, filho. Não. Projeto é... Esse daqui eu tô montando porque estamos estudando aí pra nós colocar o meu... Pergunte aí pra rapaziada opinião. O que que nós monta aqui pro Bruninho? O que que monta aqui pro Bruninho? Ele tá querendo montar 70. Ó, Zé. Olhe na câmera, Zé. Olhe na câmera. Os olhos na câmera. Ó, rapaziada. O Bruninho, ele vai montar esse motor de novo. Pra quem não sabe, esse motor aqui é o 190 dele. O 190 dele. Não pega com o Isaac na hora que tava subindo. Bateu a biela. Tava batendo saia. O barulho. Então, rapaziada. O Bruninho queria montar uns 70, né, Zé? É. 70 seco. É, o Bruninho, na verdade, ele gosta de tudo grande. Ele quer tudo grande. Pra ele. Pra ele. Não, mas isso é verdade. É o grandão. Ele gosta do grandão. Ele acha que... Ah, sei lá, mano. Cada um tem a sua opinião. Mas ele quer montar 70. Daí o Jonathan, ele também tem em mente uns projetinhos pra montar. Aí agora estamos na dúvida. Se monta 65 seco, se monta 65 cursado. Se monta 70 seco, se monta 70 cursado. Então... Então tá nessa dúvida. Deixa nos comentários aí, rapaziada. Um projetinho aqui pra nós ter em mente... Pra nós montar pro Bruninho pra ele andar forte dessa luz. Né, Bruninho? Chora, filho. Ele, ó... Faz parte. É ele que não anda forte. É, Bruninho. A motinha era boa. A mão de quem era bom. Bruninho, nós só tem... Bruninho, nós só tem uma coisa... Caso que não era ele. Nós só tem uma coisa pra falar pro Bruninho. Zé, pra uma caminhada, Zé, pra ficar race, Zé. Ó o Ricardinho. Começou a emagrecer, ó. É que ele tá puxando pra dentro. Que você... Começou... O Ricardinho começou a perder barriga, rapaziada. Ó, ó, ó. Se vocês olhar, começou a perder barriga pra fora da casa. Deixa ele ver o arco. Ai, caralho. Mas faz parte do show. Então deixa nos comentários, rapaziada. Um projetinho pra nós tacar aqui nesse motor e descer a lenha. Pau, cor e cacete. É, rapaziada. Vamos ver se não é costuma conseguir dar um baixo aqui. Cê tá doido. Ah, até que não ficou ruim, não. Só que eu acho que eu vou ter que jogar em seguida um pouquinho mais pra trás, mano. Ele tá muito pra frente, tá ligado? Vamos ver, mano. Tá gravando? Tá gravando. Eu acho que eu vou ter que jogar ele um pouquinho mais pra trás, eu acho. Ele ficou um pouco pra frente. Chegando em casa eu já resolvo isso. Eu achei que ia ficar muito baixo, mano. Até ficou da hora. Cê é louco. Ficou top. Ficou top. Bora pra casa. Vou achar esse guidom. Preciso trocar esse retrovisor, rapaziada. Esse retrovisor aqui é uma bosta. Cê tá doido. Vamos aos retrovisorzinho menorzinho. Vamos tacar aqui também. E tacar ali pau, filho. Só cor e cacete. É, vou ter que jogar um pouquinho mais pra trás o guidão mesmo. Tá muito pra frente. Se jogar muito pra trás também, o guidão pega no tanque, mano. Na hora que vira. Então, vai ter que calcular aqui. Vamos ver depois, abaixadinho, como que vai ficar. A hora que eu for fazer um top speed nela. Vamos ver o jeito que vai ficar agachadinho também. Se eu não gostar, eu já arranco e já volto pro original que tava. E é isso aí, rapaziada. E é isso aí, né rapaziada.